Moedas ancestrais, cara, aí tem de X e Constituição, mano X e Constituição, esse bloco aqui Aqui embaixo só se você gastar, na minha opinião, né, só se você tiver muita moeda sobrando, aí tudo bem Aí de preferência esse aqui é o que você cata livro raro, né, legal Agora o de X e Constituição é esse aqui No meu caso aqui, cara, os meus X, se você for pegar para veneno Se você for ver meu X, eu tô com uns 3, esse X tá no máximo, esse aqui tem que, tipo, você tem que pôr 11, né O problema é que no 11, você vai gastar olão e olão eu não tenho, então botar no 11 é besteira Aqui, cara, dá pra mim, eu preciso de energia, né Se eu tivesse energia, eu conseguiria colocar no máximo já do 47 para o 50 Já a Constituição, que tal o problema? Porque lá na loja de espaço-tempo, eu consigo cata óleo, manga e chifre Porém essas folhinhas, essas coisas que faltam, é caro, mano Ou pra pegar ou pra grafitar, se é caro, tá ligado? Então tem que segurar um pouco Então talvez eu até posso tá catando uns livros lá, se pá Justamente pra poder gastar um pouco essas moedas Que isso aqui eu cato uma semana Pra trocar, isso aqui eu uso o CTRL, mas se você quiser aprender como é que faz Digita aí, exclamação, otimize O que você está vendo? E aí E aí E aí E aí